A necessidade de viver e experimentar. Eu dificilmente planejo ou penso. Quando a gente vai fazer uma reportagem, aí eu digo assim, olha, vou fazer esse país. Mas quando eu falo vou fazer esse país, a minha preocupação é uma coisa que poucos entendem. Eu não vou para filmar paisagem, pontos turísticos. É claro que se você vai para a França, você tem a Tour Eiffel, você tem o Trocaderro. Mas isso, para mim, é um cenário da matéria. O que me interessa, sempre me interessou, é gente, cultura, história. Eu acho que é por isso que as minhas matérias são consideradas bem diferentes, porque elas são feitas à base do sentimento. O mundo, para mim, é uma fonte de conhecimento e experiência.